E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala, Naruto. Pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês aqui do jogo Daylight 2 com uma missão que ela é perdível. Perdível e bugada no caso. Não é que ela é perdível, porque esse estilo da mãe aqui, ele é bugado, tá? Então, jogo mal otimizado. Então, se vocês querem jogar esse jogo pra platinar, então vai essa dica aqui pra vocês, pra você conseguir fazer essa merda dessa missão aqui, pra aparecer esse cidadão aqui, que ele vai abrir uma missão, tá? Eu tô falando, tô xingando aqui e tal, porque foi canseiro assim, descobrir e tal. Lendo, tem fórum gringo que mais ou menos, explicou como é que é. Aí, enfim, eu fiz algumas coisas, fiz umas pesquisas, enfim, graças a Deus, deu certo aqui. Enfim, porque que esse cara faz? Você faz a missãozinha e tal, que ele vai te dar esse item coletável aqui, ó. Cadê, cadê o mapa, 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 mapa? Cadê o mapa? Esse mapa aqui, ó. Então, pessoal, se vocês querem jogar pra platinar, pra poder pegar esse item aqui, segue a minha orientação aqui, tá? Bom, bom, o jogo começa nesse primeiro mapa aqui, começa literalmente aqui, né? O jogo é você ir liberando todo o mapa, né? No caso, que tem a estação de metrô, tem moinho, né? E tem alguns locais, que tem estação elétrica, né? Como... Enfim, tem estação elétrica. Então, pode fazer tudo aqui, liberar o que você consegue fazer, porque tem trecho aqui desse mapa aqui, que é depois que você estiver quase terminando o game, então, ó. Enfim, quando você vir pra essa segunda mapa, vamos dizer assim, é... vai ter várias regiões aqui. Então, quando você chegar nesse segundo mapa aqui, pelo amor de Deus, não faz o metrô, não libera ele, não deixei ele verdinho, não faz nada, nada, libera a casinha, nada. Segue o jogo normal. Vai ter esse carinha aqui, ó. Quando você chegar aqui a primeira vez aqui, vai estar tudo detonado, quebrado, tal. Vai ter esse carinha aqui, que ele tem uma missão. Não faz a missão dele também. Vai só na missão principal do jogo. Não... não procura... é... fazer... nada, 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 nada nessa região, porque... é... são tudo interligado, entendeu? Então... tudo interligado... nessa merda desse carinha aqui, ó. Porque se você fazer coisa errada, o que acontece? Esse cidadão, ele vai ficar sentado aqui... exatamente aqui... exatamente aqui... nessa poltrona aqui, redonda aqui, ó... não há Cristo que faz ele levantar. Ou seja... eu zerei o game, pra você ter uma ideia... ele nunca ficou ali. enfim... quando você chegar na missão... ah... como é que é o nome da missão aqui... transmissão... em português, no caso... broadcast, alguma coisa assim... em inglês... só fica de olho aqui, ó... liberar o gancho. então... ah... vem pra cá pra conversar... quando você for vir pra falar com esse carinha aqui... adivinha só... vai tá aqui o carinha... pra você falar com ele... pra abrir a missão... qual a missão que é essa? a famosa e terrível... kill or not kill... ou matar ou não matar... então... é isso... várias gente... ah... fica louca... pra poder fazer essa missão... ah... mas não consegue... porque... esse cidadão aqui tá bugado... essa... é a primeira dica... segunda dica... ah... ah... ah, Naruto... fiz merda... eu fiz... missãozinha... falei com esse cidadão aqui... fiz a missão dele... esse cara aqui, ó... ele tá... é... interligado de fazer a missão... de liberar o metrô... aí... pronto... last call... então... qual que é o próximo passo? você vai... apertar o option... ah... menu online... encontrar jogos... e... rezar... torcer... pra você achar... alguém fazendo a missão... matar ou não matar... em português... ou... Tokyo... or not Tokyo... em inglês... e... torcer também... porque essa missãozinha... ela é um pouco grande... então... o bendito mapa... é bem no comecinho... então... você tem que... além de ter a sorte... de... achar... alguém fazendo essa missão... você tem que ter a sorte... de... estar no comecinho da missão... só pra você entender aqui... eu vou dar uma procuradinha aqui... pra ver se eu acho alguém fazendo... porque... porque assim... ela é bugada... cara... é... é bem canseira... de você... pegar alguém... jogando... eu já... na minha... segunda jogada... tá... eu já... joguei na versão... play 5... já... platinei... gastei... cento... e setenta horas... mais ou menos... agora... jogando de novo... na versão... play 4... pronto... só pra você ter ideia... ninguém tá fazendo essa merda... essa missão... só pra você ter uma ideia... aqui ó... sabe que essa missão é... 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 ausada... quer ver? blá 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 blá... libera a missão... matar ou não matar... eu vou liberar aqui ó... eu vou liberar o online... pra todo mundo... a... procurar ações... ó... tu vai ver... ele... pode jogar até quatro pessoas... eles vão ver... tudo vai gente... então... deixa eu abrir a missão né... matar ou não matar... ó... abre a missão... então... a galera já tá procurando... alguém fazendo essa missão... então... já já vai... brotar... várias pessoas aqui... quer ver? vamos... vamos... mas então pessoal... é isso... entendeu né... como é que seria a regra... começa o jogo... foca só nas missões... principal... para você ter acesso... a segunda ilha... segunda mapa... não... libera nada desse... dessa área aqui... do Central Park... não... New... como é que é o nome daqui? New Dawn Park... não faz nada aqui... vai aparecendo... só a missão principal... 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 que... quando você chegar... na missão... transmissão... que você vai terminar... uma missãozinha aqui... e vai começar a missão... transmissão... o game vai te jogar... para cá... e você já acha... o cidadão aqui... então é isso... pessoal... valeu... falou...